cantico negro de josé régio vem por aqui dizem-me alguns com os olhos doces estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui eu olho os com olhos laços há nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali a minha glória é esta criar desumanidades não acompanhar ninguém que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe não não vou por aí só vou por onde me levam meus próprios passos se ao que busco saber nenhum de vós responde por que me repetis vem por aqui prefiro escorregar nos becos lamacentos redemonhar aos ventos como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada o mais que faço não vale nada como pois sereis vós que me dareis impulsos ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós há mais o que é fácil eu amo longe e a miragem amo os abismos as torrentes os desertos ide tendes estradas tendes jardins tendes canteiros tendes pátrias tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios eu tenho a minha loucura levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é que guiam mas ninguém todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca principio nem acabo nasci do amor que há entre Deus e o diabo ah que ninguém me dê piedosas intenções ninguém me peça definições ninguém me diga vem por aqui a minha vida é um vendaval que se soltou é uma onda que se a levantou é um átomo a mais que se animou não sei por onde vou não sei para onde vou sei que não vou por aí Fim do poema Quase de Mário de Sacarneiro Esta gravação LibriVox está no domínio público Um pouco mais de sol eu era brasa Um pouco mais de azul eu era lém Para atingir faltou-me um golpe d'asa Se ao menos eu permanecesse aquém A sombra ou paz em vão Tudo esvaído Num baixo mar enganador de espuma E o grande sonho despertado em bruma O grande sonho, ó dor, quase vivido Quase o amor, quase o triunfo e a chama Quase o princípio e o fim, quase a expansão Mas na minha alma tudo se derrama Entanto nada foi só ilusão De tudo houve um começo e tudo errou Ai a dor de ser quase dor sem fim Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim Asa que se lançou, mas não voou Momentos d'alma que desbaratei Templos aonde nunca pus um altar Rios que perdi sem os levar ao mar Anses que foram, mas que não fixei Se me vagueio encontro só indícios Ogivas para o sol, vejo as cerradas Irmãos de heróis sem fé, acovardadas Cuseram grades sobre os precipícios Num ímpeto difuso de quebranto Tudo insetei e nada possuí Hoje de mim só resta o desencanto Das coisas que beijei, mas não vivi Um pouco mais de sol e fora brasa Um pouco mais de azul e fora além Para atingir faltou-me um golpe d'asa Se ao menos eu permanecesse aquém Fim do poema Este livro de Florubela Espanca Esta gravação LibriVox está no domínio público Este livro é de mágoas Desgraçados que no mundo passais Chorai ao lê-lo Somente a vossa dor de torturados Pode talvez senti-lo e compreendê-lo Este livro é para vós, abençoados Os que sentirem sem ser bom nem belo Bíblia de tristes Ós desventurados Que a vossa imensa dor se acalma ao vê-lo Livro de mágoas, dores, ansiedades Livros de sombras, névoas e saudades Vai pelo mundo, trouxe-lhe no meu seio Irmãos na dor, os olhos rasos de água Chorai comigo a minha imensa mágoa Lendo o meu livro só de mágoas cheio Fim do poema Psicologia de um vencido Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está no domínio público Psicologia de um vencido Eu, filho do carbono e do amoníaco Monstro de escuridão e rutilância Sofro desde a epigênese da infância A influência má dos signos do zodíaco Profundissimamente hipocondríaco Este ambiente me causa repugnância Sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia Que se escapa da boca de um cardíaco Já houver-me, este operário das ruínas Que o sangue podre das carnificinas Come e a vida em geral declara guerra Anda a espreitar meus olhos para roê-los E há de deixar-me apenas os cabelos Na frialdade inorgânica da terra Fim do poema Gravado por Lucas Menezes Uberlândia, 2008 Budismo Moderno Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está no domínio público Budismo Moderno Tome, doutor, esta tesoura E corte Minha singularíssima pessoa Que importa a mim Que a bicharia roa Todo o meu coração Depois da morte Ah, um urubu Pousou na minha sorte Também Das diatomáceas da lagoa A criptógama cápsula Se esbroa Ao contato de bronca Desta forte Dissolva-se portanto Minha vida Igualmente a uma célula caída Na aberração De um óvulo Infecundo Mas o agregado Abstrato Das saudades Fique batendo Nas perpétuas grades Do último verso Que eu fizer no mundo Fim do poema Gravado por Lucas Menezes Uberlândia, 2008 Vandalismo De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está no domínio público Vandalismo Meu coração Meu coração tem catedrais imensas Templos de priscas E longíguas datas Onde um nome de amor Em serenatas Canta a aleluia Virginal das crenças Algiva fúlgida Nas colunatas Vertem lustrais E radiações intensas Cintilações de lâmpadas Suspensas E as ametistas Os florões E as pratas Com os velhos Templários Medievais Entrei um dia Nessas catedrais E nesses templos Claros e risonhos E erguendo os gládios E brandindo as astas No desespero Dos iconoclastas Quebrei A imagem Dos meus próprios sonhos Fim do poema Gravado por Lucas Menezes Uberlândia, 2008 Num bairro moderno De cesário verde Esta lagravação LibriVox Está no domínio público 10 horas da manhã Os transparentes Matizam uma casa apalaçada Pelos jardins Estangam-se as nascentes E fera vista Com brancuras quentes A larga rua Macadamizada Redes show-se Repousam sossegados Abriram-se Nalgumza as persianas E de um ou outro Em quartos estocados Ou entre a rama Dos papéis pintados Reluzem num almoço As porcelanas Como é saudável Ter o seu aconchego E a sua vida fácil Eu descia Sem muita pressa Para o meu emprego Aonde eu agora Quase sempre chego Com as estruturas De uma apoplexia E rota Pequenina As afamada Notei de costas Uma rapariga Que no xadrez Marmório De uma escada Como um retalho De horta aglomerada Pousara Ajoelhando a sua giga E eu apesar do sol Examinei-a Pois se de pé São-lhe os tamancos E abro-se o algodão Azul da meia Se ela se curva Esgradelhada Feia E pendurando Os seus bracinhos Brancos O patamar Responde-lhe um criado Se de conventes Pacha Não converses Eu não dou mais E muito descansado Atira um cobre lívido Oxidado Que vem bater Nas faces Dos alperces Subitamente Que visão de artista Se eu transformasse Os simples vegetais À luz do sol O intenso colorista Num ser humano Que se move e exista Cheio de belas proporções carnais Boiam aromas Fumos de cozinha Com o cabaz Às costas E vergando Sobem padeiros Claros De farinha E às portas Uma outra Campainha Toca frenética De vez em quando E eu recompunha Por anatomia Um novo corpo orgânico Aos bocados Achava os tons E as formas Descobria uma cabeça Numa melancia E nos repolhos Cheios injetados As azeitonas Que nos dão o azeite Negras e unidas Entre verdes folhos São tranças De um belo cabelo Que se ajeite E os nabos Ossos nus Da cor de leite E os cachos de uvas Os rosários de olhos Há colos Ombres Bocas Um semblante Nas posições De certos frutos E entre as hortaliças Túmido Fragrante Como de alguém Que tudo aquilo jante Surge um melão Que me lembrou Um ventre E como um feto Enfim que se dilate Vim nos legumes Carnes tentadoras Sangue na ginja Vívida Escarlate Bons corações Pulsando no tomate E deduzir-te Rubros nas cenouras E o sol Dourava o céu E a regateira Como vender A sua fresca alface E der ao ramo De hortelá Que cheira Voltando-se Gritou o presenteira Não passa mais ninguém Se me ajudasse Eu acerquei-me dela Sem desprezo E, pelas duas asas A quebrar Nós levantámos Todo aquele peso Que ao chão de pedra Resistia preso Com um enorme esforço muscular Muito obrigado A Deus-lhe a saúde E recebi Naquela despedida As forças A alegria A plenitude Que brotam Dos excessos De virtude Ou de uma digestão Desconhecida E enquanto sigo Para o lado oposto Que ao longe Rodam as carruagens A pobre afasta-se Ao calor de agosto Descolorida Nas maçãs do rosto E sem quadris Na saia De ramagens Um pacorruxo Rega a trepadeira De uma janela azul E com o ralo Do regador Parece que joeira Ou que borrifa estrelas E a poeira Que leva nuvens alvas E incensá-lo Chegam do gigo E manações sadias Ouço um canário Que infantil Chilrada Lidam menagens Entre as gelosias E o sol estende Pelas frontarias Seus raios De laranja Destilada E pitoresca E audaz Na sua chita O peito erguido Os pulsos Nas ilhargas De uma desgraça Alegre Que me incita Ela apregou A magra Enfesadita As suas couves Recolhudas Largas E como grossas Pernas De um gigante Sem tronco Mas atléticas Inteiras Carregam Sobre a pobre Caminhante Sobre a verdura Rústica Abundante Duas frugais Abóboras Carneiras Fim do poema Amor a fogo Que arde sem se ver De Luís Vaz de Camões Esta gravação LibriVox Está no domínio público Amor a fogo Que arde sem se ver A ferida Que dói E não se sente É um contentamento Descontente A dor Que desatina Sem doer É um não querer Mais que bem querer É solitário Andar por entre a gente É nunca contentar-se De contente É cuidar Que se ganha E se perder É querer estar preso Por vontade É servir a quem Vence o vencedor É ter com quem Nos mata lealdade Mas como causar Pode seu favor Nos corações humanos Amizade Se tão contrário A si É o mesmo amor Fim do poema Alma minha gentil Que partiste De Luís de Camões Esta gravação LibriVox Está no domínio público Alma minha gentil Que partiste Tão cedo Desta vida Descontente Repousa lá no céu Eternamente E viveu cá na terra Sempre triste Se lá no acento Eterio Onde subiste Memória Desta vida Se consente Não te esqueças Daquele amor ardente Que já nos olhos meus Tão puro visto E se vires Que pode merecerte Alguma coisa A dor que me ficou Da mágoa Sem remédio De perderte Rogo a Deus Que teus anos encurtou Que tão cedo De cá me leve A ver-te Quão cedo Dos meus olhos Te levou Fim do poema Balada da neve De Augusto Gil Esta gravação LibriVox Está no domínio público Batem leve Levemente Como quem chama Por mim Será chuva Será gente Gente não é certamente E a chuva Não bate assim É talvez a ventania Mas há pouco Há poucochinho Em uma agulha Bolia Na quieta Melancolia Dos pinheiros Do caminho Quem bate assim levemente Com tão estranha leveza Que mal se ouve Mal se sente Não é chuva Nem é gente Nem é vento Com certeza Fui ver A neve caía Do azul cinzento Do céu Branca e leve Branca e fria Há quanto tempo A não via E que saudades Teus meu Olho através Da vidraça Pôs tudo Da cor do linho Passa gente E quando passa Os passos Imprime e traça Na brancura Do caminho Fico olhando Esses sinais Da pobre gente Que avança E noto Por entre os mais Os traços Miniaturiais Dos pezinhos De criança E descalcinhos Duridos A neve Deixa ainda Vê-los Primeiro bem definidos Depois em sucos Compridos Porque não podia Erguê-los Que quem já é pecador Sofre tormentos Enfim Mas as crianças Senhor Por que lhes Dáis tanta dor Por que padecem assim E uma infinita tristeza Uma funda turbação Entre em mim Fica em mim presa Cai neve na natureza E cai no meu coração Fim do poema As pombas De Raimundo Correia Esta gravação LibriVox Está em domínio público Vai-se a primeira pomba Despertada Vai-se outra mais Mais outra Enfim Dezenas De pombas Vão-se dos pombais Apenas raia Sanguína e fresca Madrugada E a tarde Quando a rígida Nortada Sopra Aos pombais De novo Elas Serenas Ruflando as asas Sacudindo as penas Voltam todas Em bando E em revoada Também dos corações Onde abotoam Os sonhos Um por um Celeres voam Como voam As pombas Dos pombais No azul Da adolescência As asas soltam Fogem Mas aos pombais As pombas voltam E eles Aos corações Não voltam mais Fim do poema Nel mezzo del camino De Olavo Bilac Esta gravação LibriVox Está em domínio público Cheguei Chegaste Vinhas fatigada E triste E triste E fatigado Eu vinha Tinhas a alma De sonhos Povoada E a alma De sonhos Povoada Eu tinha E paramos E paramos de súbito Na estrada Da vida Longos anos Presa a minha Tua mão A vista Deslumbrada Tive Da luz Que teu olhar Continha Hoje Esta gravação Atrás do som De trás do som fantástico Corria Outro artino fui A santidade manchei Oh se me creste Gente ímpia Vasto Da brisa Fresca Que tudo Bem de perfume A natureza Se esmera Em galas E enfeites Novos E o sol Brotam Renovos É a risonha Primavera Que bem sendo Acorda os ninhos As flores Perfuma Em folha As árvores Folha A folha Onde cantam Os passanhos Fim do poema Fim De Mário De Sacarneiro Esta gravação LibriVox Está no domínio público Quando eu morrer Batam em latas Roupam aos saltos E aos pinotes Façam estolar No ar chicotes Chamem palhaços E acrobatas Que o meu caixão Vá sobre um burro Ajeizado A andaluza A um morto Nada se recusa Eu quero por força Ir de burro Fim do poema Ser poeta De Florbella Espanca Esta gravação LibriVox Está no domínio público Ser poeta É ser mais alto É ser maior Do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo E dar como quem seja Rei do reino De aquém E de além dor É ter de mil desejos O esplendor E não saber sequer Que se deseja É ter cá dentro Um astro que flameja É ter garras E asas de condor É ter fome É ter sede De infinito Por ela umas manhãs De ouro e de cetim É condensar o mundo Num só grito E é amar-te Assim perdidamente É seres alma E sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente Fim do poema Amar Amar Há uma primavera Em cada vida É preciso cantá-la Assim florida Pois se Deus Nos deu voz Foi para cantar E se um dia É de ser pó Cinza e nada Que seja a minha noite Malvorada Que me saiba perder Para me encontrar Fim do poema Sobolos rios que vão Por Luiz Vaz de Camões Esta gravação LibriVox Está em domínio público Sobolos rios que vão Por Babilônia me achei Onde sentado chorei As lembranças de Sião E quanto nela passei Ali o rio corrente De meus olhos foi manado E tudo bem comparado Babilônia ao mal presente Sião ao tempo passado Ali lembranças contentes Na alma se representaram E minhas coisas ausentes Se fizeram tão presentes Como se nunca passaram Ali, depois de acordado Com o rosto banhado em água Deste sonho imaginado Vi que todo o bem passado Não é gosto Mas é mágoa E vi que todos os danos Se causavam das mudanças E as mudanças dos anos Onde vi quantos enganos Faz o tempo as esperanças Ali vi o maior bem Quão pouco espaço que dura O mal quão depressa vem E quão triste estado tem Quem se fia da aventura Vi aquilo que mais val Que então se entende melhor Quanto mais perdido for Vi o bem suceder o mal E o mal muito pior E vi com muito trabalho Comprar arrependimento Vi nenhum contentamento E vejo-me a mim Que espalho Tristes palavras ao vento Bem são rios estas águas Com que banho este papel Bem parece ser cruel Variedade de mágoas E confusão de Babel Como o homem Que por exemplo Dos transes em que se achou Depois que a guerra deixou Pelas paredes do templo Suas armas pendurou Assim Depois que assentei Que tudo o tempo gastava Da tristeza que tomei Nos salgueiros pendurei Os órgãos com que cantava Aquele instrumento ledo Deixei da vida passada Dizendo Música amada Deixo-vos neste arvoredo A memória consagrada Frauta minha Que tangendo Os montes faziais vir Para onde estáveis Correndo E as águas que iam descendo Tornavam logo a subir Jamais vos não ouvirão Os tigres que se amansavam E as ovelhas que pastavam Das ervas se fartarão Que por vos ouvir deixavam Já não fareis docemente Em rosas tornar abrolhos Na ribeira florescente Nem poreis freio a corrente E mais se for dos meus olhos Não movereis a espessura Nem podereis já trazer Atrás vós a fonte pura Pois não pudeste mover Desconcertos da aventura Ficareis oferecida A fama que sempre vela Frauta de mim tão querida Porque mudando-se a vida Se mudam os gostos dela Acha a tenra mocidade Prazeres acomodados E logo a maioridade Já sente por pouca idade Aqueles gostos passados Um gosto que hoje se alcança Amanhã já o não vejo Assim nos traz a mudança De esperança em esperança E de desejo em desejo Mas em vida tão escassa Que esperança será forte? Fraqueza da humana sorte Que quando da vida passa Está receitando a morte? Mas deixar nessa espessura O canto da mocidade Não cuide a gente futura Que será a obra da idade O que é força da aventura Que idade, tempo O espanto de ver Quão ligeiro passe Nunca em mim puderam tanto Que posto que deixe o canto A causa dele deixasse Mas em tristezas e nojos Em gosto e contentamento Por sol, por neve e por vento Tendrei presente a luz honros Por quem moero Tão contento? Órgãos e fralta deixava Despojo o meu tão querido No salgueiro que ali estava Que para troféu ficava De quem me tinha vencido As lembranças da afeição Que ali cativo me tinha Me perguntaram então Que era da música minha Que eu cantava em Sião? Que foi daquele cantar Das gentes tão celebrado? Por que o deixava de usar? Pois sempre ajuda a passar Qualquer trabalho passado Canta o caminhante ledo No caminho trabalhoso Por entre o espesso arvoredo E de noite o temeroso Cantando refreia o medo Canta o preso docemente Os duros grilhões tocando Canta o sagador contente E o trabalhor cantando O trabalho menos sente Eu que estas coisas senti Na alma de mágoas tão cheia Como dirá, respondi Quem alheio está de Si Doce canto em terra alheia? Como poderá cantar Quem choro banha o peito? Porque se quem trabalhar Canta por menos cansar Eu só descanso os emjeito Que não parece razão Nem seria a cousa idônea Por abrandar a paixão Que cantasse em Babilônia As cantigas de Sião Que, quando há muita graveza De saudade quebrante Esta vital fortaleza Antes moura de tristeza Que por abrandá-la cante Que se o fino pensamento Só na tristeza consiste Não tenho medo ao tormento Que morrer de puro triste Que maior contentamento Nem na fralta cantarei O que passo E passei já Nem menos o escreverei Porque a pena cansará E eu não descansarei Que se a vida tão pequena Se acrescenta em terra estranha E se amor a si o ordena Razão é que canse a pena De escrever pena tamanha Porém, se para sentar O que sente o coração A pena já me cansar Não canse para voar A memória em Sião Terra bem-aventurada Se por algum movimento Da alma me fores mudada Minha pena seja dada A perpétuo esquecimento A pena deste desterro Que eu mais desejo esculpida Em pedra ou em duro ferro Essa nunca seja ouvida Em castigo de meu erro E se eu cantar quiser Em Babilônia sujeito E Jerusalém sem te ver A voz quando a mover Se me congele no peito A minha língua se apegue Às falses Pois te perdi Se enquanto viver a si Houver tempo em que te negue O que me esqueça de ti Mas ó tu terra de glória Se eu nunca vi tua essência Como me lembras na ausência Não me lembras na memória Senão na reminiscência Que a alma é tábua rasa Que com a escrita doutrina Celeste tanto imagina Que voa da própria casa E sobe à pátria divina Não é logo a saudade Das terras onde nasceu A carne Mas é do céu Daquela santa cidade Donde esta alma descendeu E aquela humana figura Que cá me pode alterar Não é quem se há de buscar É raio da fermosura Que só se deve de amar Que os olhos e a luz Que ateia O fogo que cá sujeita Não do sol Mas da candeia É sombra Daquela ideia Que em Deus Está mais perfeita E os que cá me cativaram São poderosos afeitos Que os corações Têm sujeitos Sofistas Que me ensinaram Maus caminhos Por direitos Destes O mando tirano Me obriga Com desatino A cantar ao som do dano Cantares de amor profano Por versos De amor divino Mas eu Lustrado com o santo Raio Na terra de dor De confusão E de espanto Como hei de cantar O canto Que só se deve ao Senhor Tanto pode o benefício Da graça Que dá saúde Que ordena Que a vida mude E o que tomei por vício Me faz grau Para a virtude E faz que este natural Amor Que tanto se preza Suba da sombra Ao real Da particular beleza Para a beleza geral Fique logo pendurada A fralta Com que tangi Ó Jerusalém sagrada E tome a lira dourada Para só cantar de ti Não cativo e ferrolhado Na Babilônia infernal Mas dos vícios desatado E cá desta a ti elevado Pátria minha natural E se eu mais dera serviz A mundanos acidentes Duros, tiranos e urgentes Risque-se quanto já fiz Do grão livro dos viventes E tomando já na mão A lira santa e capaz Doutra mais alta invenção Cale-se esta confusão Cante-se a visão da paz Ouça-me o pastor e o rei Retumbe este acento santo Mova-se no mundo espanto Que do que já mal cantei A palinódia já canto A vós só me quero ir Senhor e grão capitão Da alta torre de Sião A qual não posso subir Se me vós não dais a mão No grão dia singular Que na lira o douto som Jerusalém celebrar Lembrai-vos de castigar Os ruins filhos de Edom Aqueles que tintos vão No pobre sangue inocente Soberbos que o poder vão Arrasai-os igualmente Conheçam que humanos são E aquele poder tão duro Dos afeitos com que venho Que encendem alma e engenho Que já me entraram o muro Do livre ao vidrio que tenho Estes que tão furiosos Gritando vem a escalar-me Maus espíritos danosos Que querem como forçosos Do alicerce derrubar-me Derrubai-os, fiquem sóis De forças fracos Em beles Porque não podemos nós Nem com eles ir a vós Nem sem vós tirar-nos deles Não basta minha fraqueza Para me dar defensão Se vós, santo capitão Nesta minha fortaleza Não puserdes guarnição E tu, ó carne que encantas Filha de Babel tão feia Toda de misérias cheia Que mil vezes te levantas Contra quem te senhoreia Beato só pode ser Quem, com a ajuda celeste Contra ti prevalecer E te vier a fazer O mal que lhe tu fizeste Quem, com disciplina crua Se fere que uma vez Cuja alma de vícios nua Faz nóduas na carne sua Que já a carne na alma fez E beato quem tomar Seus pensamentos recentes E em nascendo Os afogar Por não virem a parar Em vícios graves e urgentes Quem, com eles, logo der Na pedra do furor santo E, batendo, os desfizer Na pedra que veio a ser Enfim cabeça do canto Quem, logo, quando imagina Nos vícios da carne má Os pensamentos declina Aquela carne divina Que na cruz esteve já Quem, do vi o contentamento Cá deste mundo visível Quanto ao homem for possível Passar logo o entendimento Para o mundo inteligível Ali achará alegria Em tudo perfeita e cheia De tão suave harmonia Que nem por pouca recreia Nem por sobeja Enfastia Ali verá tão profundo Mistério na sua alteza Que, vencida a natureza Os mores faustos do mundo Julgue por maior baixeza Ó tu, divino aposento Minha pátria singular Se só com te imaginar Tanto sobe o entendimento Que fará-se em ti se achar Ditoso quem se partir Para ti, terra excelente Tão justo e tão penitente Que, depois de a ti subir Lá descanse eternamente Fim do poema A Carolina De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está no domínio público Gravado por Leni Querida, ao pé do leito derradeiro Em que descansas Dessa longa vida Aqui venho e virei Pobre querida Trazer-te o coração Do companheiro Pulsa-lhe aquele afeto Verdadeiro Que, a despeito De toda humana lida Fez a nossa existência Apetecida E num recanto Pois o mundo inteiro Trago-te flores Restos arrancados Da terra Que nos viu passar unidos E ora mortos Nos deixa E separados Que eu Se tenho nos olhos Mal feridos Pensamentos de vida Formulados São pensamentos Idos e vividos Fim do poema Lembrança de morrer De Álvares de Azevedo Quando em meu peito Rebentar-se a fibra Que o espírito Enlaça a dor vivente Não derramem por mim Nenhuma lágrima Em pálpebra demente E nem desfolhem da matéria impura A flor do vale Que adormece ao vento Não quero que uma nota De alegria Se cale Por meu triste passamento Eu deixo a vida Como deixa o tédio Do deserto O poento caminheiro Como as horas De um longo pesadelo Que se desfaz Ao dobre de um cineiro Como o desterro De minha alma errante Onde fogo insensato A consumia Só levo uma saudade É desses tempos Que a amorosa ilusão Embelecia Só levo uma saudade É dessas sombras Que eu sentia velar Nas noites minhas E de ti Ó minha mãe Pobre coitada Que por minhas tristezas Te definha De meu pai De meus únicos amigos Poucos Bem poucos E que não zombavam Quando em noites De febre Indoldecido Minhas pálidas Crenças Duvidavam Se uma lágrima As pálpebras Me inunda Se um suspiro Nos seios Treme ainda É pela virgem Que sonhei Que nunca Aos lábios Me encostou A face linda Ó tu Que a mocidade Sonhadora Do pálido poeta Deste flores Se vivi Foi por ti E de esperança De na vida Gozar De teus amores Beijarei a verdade Santa e nua Verei cristalizar-se O sonho amigo Ó minha virgem Dos errantes sonhos Filha do céu Eu vou amar contigo Descansem no meu leito Solitário Na floresta Dos homens Esquecida A sombra De uma cruz E escrevam nela Foi poeta Sonhou E amou Na vida Sombras do vale Noites da montanha Que minha alma Cantou E amava tanto Protegei o meu corpo Abandonado E no silêncio Derramai-lhe um canto Mas quando Preludi a ave Da aurora E quando A meia-noite O céu repousa Arvoredos do bosque Abri as ramas Deixai a lua Pratear-me a lousa Fim do poema A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite E eso